Gaiatu, aí. Who you getting through here? Where listing is you from? When are y'all masks with you? What the hell is putting it in here... Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Dia de nossas almas Parabéns pra Larissa E uma salva de volta Sobra, meu pai Eeeeeeee Aê' O primeiro pedaço que é para tudo é para quem é. O primeiro pedaço boa é para quem é? 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É tudo. E aí. Coincente! Muito ótimo! Jornal da Manhã Soa a quem doer, jornalismo independente, dinâmico e popular, a voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zar, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Jornal Correio Vale do Paramirim, Blitz do Zar.